Eu me lembro que a gente, até consultei uma zona aqui para conferir, mas eu me lembro quando, na década de 90, a gente ouvia falar do tal do Linux, do tal do soft livre, e a gente que não era do ramo ficava achando uma coisa meio tilumáticos, e foi de fato um pioneirismo a esse gaúcho, que no governo do Tarso, do livro, desculpa, já do livro, claro, se iniciou no Rio Grande do Sul, com a Zoni e a equipe, essa questão de uma primeira experiência do uso dessa ferramenta numa administração pública, e como de lá para cá, esse processo que parecia lunático, foi, graças ao esforço de todos vocês, se transformando cada vez mais numa questão importante, decisiva, para a continuidade do processo democrático. Porque se é verdade, em política, nós não podemos separar o conteúdo da forma, nada melhor do que uma ferramenta de per si democrática, para veicular, para permitir, nas suas vias, a notícia, a comunicação que constrói a democracia. E nós estamos num tempo em que a questão das redes, a questão dessa nova comunicação, é cada vez mais fundamental para uma nova proposta democrática que nós vemos crescer, não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina e em todo o mundo. A velocidade, a extensão que permite a participação, supera em muito as velhas formas tradicionais da construção da democracia na qual nós fomos criados. Eu sempre digo que nós fomos do tempo do panfleto e do carro de som, e agora a gente vê o processo de mobilização se dando por vias muito mais ágeis, muito mais participativas, do ponto de vista da possibilidade do acesso do cidadão e do cidadão, do jovem em particular, e quem tivesse dúvida disso, e vivenciamos o junho, o junho e eu espero que agosto, setembro e muito para adiante cada vez mais, porque eu acho que essa nova mobilização, essa nova mobilidade democrática veio para ficar, porque era um aprofundamento da democracia no Brasil, a exigir de todos nós que ocupamos, inclusive postos de responsabilidade, novas posturas, ela de fato veio para ficar, eu acho que é uma consolidação fundamental para a democracia. E mais do que isso, fala também de soberania. O software livre passa a ser de fato um elemento fundamental contra qualquer tipo de invasão, digamos, da nossa democracia, da nossa soberania, da nossa privacidade, e por isso também, ao lado do elemento fundamental de facilitar, de permitir, de propiciar uma participação democrática mais ampla, também é um elemento fundamental na defesa da soberania, da nossa liberdade. Eu acho que esse é um outro elemento muito importante, pelo qual nós entendemos que um encontro como esse é alviçareiro, no sentido que ele traz para nós, esperamos, cada vez mais novas soluções e novos avanços. Eu queria dizer, como já foi ressaltado pelo Amazonio, que o governo do Brasil, o governo federal, tem feito ao longo desse tempo um bem muito grande, estímulo ao desenvolvimento dessa linguagem, dessas ferramentas, e nós, na Secretaria-Geral da Presidência da República, que temos por missão cultivar exatamente o contato com a sociedade, o estímulo a novas formas de participação democrática nos governos. Temos feito uso dessa ferramenta com apoio muito forte no CERN, de toda a equipe, e foi assim que nós estamos envolvendo uma série de consultas, utilizando e estimulando o uso do software livre. Inclusive, o Observatório da Juventude, que nós acabamos de lançar, é criado a partir também dessa ferramenta, dessa linguagem. Então, nós entendemos a importância desse conselho, damos as boas-vindas à sua realização, porque nós entendemos a importância de que a gente possa, cada vez mais, avançar na pesquisa, avançar nas descobertas, mas, sobretudo, nesse aspecto da socialização, da democratização dessas informações, que, insisto, não é apenas uma forma, é também um conteúdo essencial para a construção dessa nova sociedade que todos nós almejamos. Obrigado. Obrigado.